Olá. Precisa de ajuda? Trabalhamos para o melhor estúdio de jogos para celular de Los Angeles. Mas, de repente... Nosso CEO morreu. E ele chegou. Aí, quem é o engravatado? Ele é consultor. Bom dia, companheiros. O meu trabalho é observar, aperfeiçoar, aprimorar. Para aqueles que trabalham de casa, tem exatamente uma hora para chegar aqui, ou seus contratos serão cancelados. Ele demitiu o Ian. Disse que não gostou do cheiro dele. Passem a cabeça... e rezem por ele. O que você acha da indústria dos jogos? Em quantos desses homens você acha que conseguimos bater? Acho que eu conseguiria bater em quatro deles. Você poderia derrubar os outros três. Como é que é? Não tem nada na internet sobre ele. Outro CEO contratou o pato. E foi morto duas semanas depois. E se ele for mais que um consultor? O que é isso? Para o carro! Você está respirando muito rápido. Agora respira comigo. Inspira... A gente trabalha para um sociopata. Alguns se dão bem sob pressão. Talvez ele só seja muito bom, não o que faz. E alguns desmoronam. Esse cara... Ele não é quem finge ser... Eu não vou ficar aqui para sempre. Eu sou só o consultor.